Me pediram para fazer a receita da crepioca com mais detalhes. Bom, super fácil, feita na coqueteleira, tá bom? Dois ovos, um pouco de queijo parmesão, tapioca e eu vou usar um pouco de queijo prato que eu piquei em pedacinhos, queijo na crepioca é tudo de bom. Bom, por dentro da chequeira, um ovo, dois ovos, pego a tapioca, já estava abertinha e eu vou pôr mais ou menos o mesmo tanto, em termos de altura, de pó, do pó da tapioca. Tanto de ovo, um tanto de pó de tapioca. Agora eu ponho o queijo, o queijo prato, eu estou pondo o queijo prato porque tinha aí sobrando duas fatiasinhas, eu cortei e pus lá. Podia ser só o parmesão. Coloquei um pouco de parmesão, foi o prato. Atenção, agora aqui o queijo parmesão, ó. O outro vídeo tinha só 22 segundos, esse aqui vai ficar um pouco maior. Shake, 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 shake. bom, agora esquenta a frigideira eu gosto de fazê-la grossa mas você pode pôr pouquinho, quer ver? vou pôr pouco põe aqui pouco queijo vai caindo põe um pouquinho essa frigideira é de ferro então o cabo esquenta não repara o pano não, hein? aí eu venho aqui e vou fazendo ela ficar mais fina dessa vez eu fiz ela fininha vira deixa mais um pouquinho aí dá pra enrolar você põe dentro o recheio que você quiser enrola depois de pronta, né? você vai separando com carne com queijo de novo crepioca uma delícia tão fácil de fazer beleza? depois dá uma olhada que tem aí a super crepioca valeu aí um abraço e boas crepiocas pra vocês e aí e aí e aí Obrigado.